...tal como é a época passada estas duas... ...depois de bola... ...a equipe está prolongada... ...a equipe está aqui na primeira quarta... ...bigo, sejam a primeira... ...dowarty... ...parecia encaminhado para a sua conquista... ...Larry Nets deram uma vantagem clara à equipe dos Cleveland Caval... ...entre os Boston Celtics... ...mas não foi um jogo... ...foi Brad Dowarty, um jogador em grande forma... ...31 pontos contra os Philadelphia... ...3 contra 1, um lançamento... ...a assistência de Mark Price... ...do movimentos fortes perto do sexto... ...e muita autoridade deste jovem jogador... ...Charlotte, em Milwaukee... ...aquí estamos com Brad Dowarty... ...a receber este passe fabuloso de Mark Price... ...entro-se... O que é isso?